Música Dentro desse um ano que a gente pôde observar é que foi uma demanda cada vez maior de pacientes. Inicialmente a gente abriu com um turno só, eu acho que com 4 ou 5 meses de funcionamento do serviço já foi necessário abrir um segundo turno. E hoje nós estamos funcionando pela parte da manhã, no turno da tarde também. É uma expectativa que a gente tinha, mas está além do que a gente imaginava. Isso só mostra a carência desse serviço para a nossa região e como que isso se reflete em qualidade do atendimento. Onde os pacientes da nossa micro região aqui, eles não precisam mais se deslocar até onde era feito em juiz de fora. E isso é muito confortável, já que é um tratamento que são necessários várias visitas ao hospital. Música 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 Música